Uma pergunta agora, você já ouviu falar em túnel de vento? É um tipo de teste feito por especialistas que contribui para o conforto ambiental, evitando tragédias com ventanias e garantindo a segurança de prédios e casas. A nossa equipe foi até São Paulo, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, para mostrar como funcionam esses trabalhos e a importância deles aqui para a nossa região. É, os tempos mudaram. Chuvas repentinas, calor excessivo fora de época, seca. São cenas assim, cada vez mais frequentes e em diferentes épocas do ano. E você, de alguma forma, já deve ter sofrido com os efeitos provocados por fortes chuvas, ventanias. Para entender melhor esses impactos de rajadas de vento, viajamos até São Paulo. Nossa equipe foi conhecer o túnel de vento do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Ele é o maior da América Latina, tem 40 metros de comprimento e desde 2002 tem apoiado pesquisas para o desenvolvimento sustentável de cidades. São simulações com maquetes que mostram o impacto do vento em construções. Qual que é o objetivo desse túnel de vento? É simular o vento de uma cidade. E aí, a partir do momento que a gente simula o vento de uma cidade, a gente consegue determinar esforços dos ventos nas edificações, esforço de vento em árvore, dispersão de contaminantes numa cidade ou de uma instalação industrial. Para isso, se eu vou simular, por exemplo, uma cidade como São José dos Campos, eu tenho que saber como é o vento de São José dos Campos em termos de... as edificações lá são altas, são casas, e eu preciso simular esse vento que interage, por exemplo, com casas térreas e sobrado principalmente. Na primeira simulação, temos uma casa em que os ventos, quando atingem uma velocidade de cerca de 90 km por hora, destelham a construção. É importante considerar que, neste exemplo, os ventos entraram por pequenas frestas, que são comuns em telhados. Em um outro modelo, a casa muda de posição, uma ou mais janelas ficam abertas, o que facilita a passagem do vento. O efeito é muito mais rápido. Em menos tempo, a rajada numa mesma intensidade arranca o telhado da casa. Tudo é uma combinação de fatores. Neste outro exemplo, a simulação é do vento arrancando a fachada de um edifício de cerca de 30 andares, com ventos que ultrapassam 100 km por hora. O papel que descola da maquete num contexto real representa um estrago significativo. Eu estou dentro do túnel do vento para a gente poder fazer uma simulação de como fica uma rajada de vento num temporal em três velocidades. A gente colocou o limite máximo para 70 km por hora. Agora é 30 e já dá para ver que a minha roupa está mexendo bastante. Eles disseram que está aumentando agora, para mais. E a gente vai atingir 50 km por hora. Já dá para ver que fica mais difícil até para me ouvir. E a minha camisa está avançando bastante. E a 70 km por hora fica praticamente impossível falar e até mesmo me movimentar aqui dentro. São testes como estes que auxiliam o Sérgio e um grupo de pesquisadores a elaborar planos preventivos de defesa civil para florestas urbanas nas cidades. Quando esse plano entra em ação, quando os meteorologistas dizem, olha, vai ter um evento climático extremo. E o estudo de vento foi importante para definir qual é esse parâmetro de vento para se tomar uma decisão de vamos entrar em estado de atenção. Não há mais como negar as mudanças climáticas. Por isso, precisamos pensar em maneiras de prevenção e projetos urbanísticos que levem em consideração o contexto de cada cidade. E um fator é muito importante, garantir mais espaços arborizados para que melhorem a qualidade de vida de todos nós. Bem curioso, né, gente? Isso aí sendo usado a nosso favor.